Mais um Tô na Bronca. O Ricardo, que é morador do Bosque da Saúde, aqui pertinho da gente, olha só, reclama de um vazamento de água que ocorre há semanas pela rua Dubai. Vamos conferir a situação do Bosque da Saúde aqui, vamos ver. Oi, Edivaldo Ribeiro. Aqui é o Adilson, da Rua F, no Bosque da Saúde. Águas Curiabá veio aqui, ó, remendou o buraco que está vazando água. Já tem seis meses, até hoje não remendou o asfalto. Olha como está aqui, ó, está acabando com o asfalto. Bom dia, gente. Estou cumprimentando o pessoal que chegou aqui agora. Mas está aí, ó, olha o tamanho da cratera no Bosque da Saúde. O Bosque da Saúde tem hospital, tem clínicas, clínicas médicas, clínicas odontológicas, clínicas pediátricas. Prédios de grande valor. E aí, como é que está a situação aí? Mas, por nota, Águas Curiabá informou que já enviou uma equipe até o bairro Bosque da Saúde para resolver o problema.